Senhoras, senhores, boa tarde. Em nome da comissão organizadora do curso de formação continuada, ressignificação das práticas didático-pedagógicas por meio de metodologias ativas e ferramentas digitais na educação profissional e tecnológica, acolhemos todos os presentes nesta tarde para lançamento do curso. E aqui conosco, a magnífica reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e FNMG, senhora Joaquina Aparecida Nobre da Silva. Bem-vinda, professora Joaquina. Também conosco, a diretora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, senhora Luciana Guzmão de Souza. Bem-vinda, Luciana. E representando o pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, professor Ricardo Cardoso, o diretor da Diretoria de Ensino, professor Wallace Siqueira Jardim. Também conosco, fazendo a tradução em libras, as nossas colegas do campus Araçuaí, Quênia, do campus Montes Claros, Luísa. Para darmos início a esta tarde de formação, de partilha, com a palavra, a professora Luciana Guzmão de Souza. Boa tarde a todos, a todos os presentes aqui. Que tarde maravilhosa, que dia marcante para a nossa instituição. É com muito prazer que o SEAD subsidia, que o SEAD oferece o apoio para que esse curso chegue a todas as nossas unidades. É um curso de extrema importância. Já foi oferecido presencialmente, já o fiz presencialmente, há um tempo atrás, no campus Montes Claros. E agora, as metodologias ativas sendo ofertadas de forma não presencial, né? É mais prático impossível. E é um curso que todos nós, educadores, precisamos fazer. Precisamos melhorar as nossas formas de avaliação, as nossas metodologias de ensino, de aprendizagem, de construção do conhecimento. E ficamos muito felizes, o SEAD fica muito feliz por sediar, por ofertar esse curso, em parceria com os nossos professores, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino, com a professora Joaquina, que precisamos levar essa proposta, né? De introduzir essas lacunas, a metodologia, as metodologias ativas, elas vêm preencher essas lacunas, que o método tradicional também, muito bom, né? Muito tempo nós usamos o método tradicional. Tem lacunas e as metodologias ativas, elas vêm preencher. E cada vez mais nós estamos em tempos de inovação tecnológica, nós estamos em tempo de aprendizagem de trabalho remoto, de teletrabalho, e o ensino não poderia ficar para trás. Então, é o ensino participativo, participação ativa do aluno com o professor, né? Na linguagem mais próxima dos nossos alunos. Então, os nossos alunos de hoje são alunos que já nasceram na era tecnológica, e para isso a gente precisa saber escolher, dentre as muitas ferramentas que temos, né? Na tecnologia, primeiro conhecer algumas delas, escolher algumas delas, para que esse apoio ao ensino seja feito com maior qualidade. qualidade. Há instrumentos de avaliação, eu ministro aulas pelas ANPs, e planejando com os alunos o módulo agora, eu perguntei como eles queriam falar sobre tal tema lá da disciplina, se poderia ser num seminário, no MIT, não, professora, a gente faz um podcast. Eu falei, mas vocês sabem fazer podcast? Tem, a gente tem um aplicativo, e fizeram. Então, assim, a gente precisa aproximar dessa linguagem, desses adolescentes, dos jovens que estão nas nossas instituições, dos adultos também, que são tecnológicos, e para a nossa formação, né? Formação como ser humano, de usar as metodologias ativas para que essa educação se aprofime mais da qualidade que a gente sempre desejou. Então, eu desejo a todos um bom curso, né? Que nós tenhamos, já me matriculei novamente, que nós tenhamos aprendizagens significativas, e certamente serão, para que nós consigamos levar educação de qualidade para o maior número possível de pessoas, para que o nosso país, através da educação, por meio da educação, consiga alavancar em diversos setores. Uma boa tarde a todos. Obrigado, professora Luciana. E, neste momento, passamos a palavra para o pró-reitor de ensino substituto, professor Wallace Jardim. Boa tarde a todos. Em nome do professor Ricardo Cardoso, pró-reitor de ensino do Instituto Federal, Norte de Minas, eu cumprimento a nossa magnífica reitora, a professora Joaquina Nobre, a diretora do SEAD, a professora Luciana Guzmão, e também aos nossos colegas intérpretes de Libras, que fazem a tradução deste evento, que possibilita a inclusão da nossa instituição cada vez mais. Eu agradeço muito aos professores formadores do curso, que estão aqui representados pelo professor Damione, do Instituto Federal de São Paulo, e também pelo professor Elton, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e a nossa querida professora Isa, do Campo Januária, que sempre tem contribuído no fortalecimento das discussões e proporções para o ensino da nossa instituição. Eu também agradeço aos tutores de cada campus, que serão importantes no acompanhamento do curso, e parabenizo ao professor Tiago Lamonnier, que é o nosso coordenador de programas e projetos de ensino, que não tem medido esforços para a realização deste curso, que é de extrema relevância e importância para a formação continuada dos nossos professores, dos nossos servidores técnicos. A oferta deste curso trata de uma promoção da qualificação dos nossos servidores, fortalecimento das práticas educacionais, e contribui ainda na melhoria da formação dos nossos estudantes. Ainda mais agora, num momento tão difícil que vivemos, neste momento de pandemia, como a professora Luciana mencionou, essa experiência tão diferente, trabalhar de forma não-pratical, eu também, como professor, tenho trabalhado nas ANPs, e vejo o quanto é importante termos estes momentos de formação continuada para melhoria e qualificação do nosso processo educacional, e também das nossas instituições. Então, neste momento de pandemia, há uma ampla discussão para a transformação do processo educacional, então, cada vez mais é importante nossa instituição estar acompanhando e ofertando este curso de formação continuada. Como diz aí o nosso grande, grandioso Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Eu agradeço muito a oportunidade e uma boa tarde para todos. Obrigado, professor Wallace, que nas palavras de Paulo Freire, nos faz refletir sobre o papel tão importante que temos como educadores, que é possibilitar essas mudanças para que as pessoas sejam transformadoras do mundo. Obrigado, professor Wallace. E, neste momento, passamos a palavra para a sua magnificência, reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, professora Joaquina Nobre. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos e a todas presentes neste curso de formação, no lançamento do curso de formação continuada, ressignificação das práticas didático-pedagógicas por meio de metodologias ativas e ferramentas digitais. Quero cumprimentar os colegas aqui presentes, né, professora Luciana, professor Wallace, né, que substitui o nosso pró-reitor de ensino, professor Ricardo Cardoso, Tiago, né, quero cumprimentá-lo também, e quero expressar meu carinho e agradecimento, né, a todos vocês, e também a professora do IFNMG Campos de Anuária, Isa Manuela Ayres Coutrin. Isa, muito obrigada pela parceria de sempre, muito obrigada por contribuir de forma muito significativa no avanço da educação desse Instituto Federal. Quero cumprimentar o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Elton Sereno, e o professor do Instituto Federal de São Paulo, Damione e da Mito. Sejam muito bem-vindos à nossa instituição, professores. Obrigada por gentilmente terem aceito o nosso convite para partilhar conosco os seus valiosos saberes e suas experiências. Cumprimento todos os diretores do IFNMG e todos os demais servidores, servidoras e estudantes da nossa instituição. E cumprimento também todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão pelo canal do YouTube. O lançamento desse curso hoje, no dia 1º de julho, ele é bastante significativo, né? No momento em que estamos, né, o país está, a nossa região de abrangência também está avançando na vacinação contra a Covid-19, e no futuro próximos, poderemos, né, enquanto instituto, aí retomando aos poucos as atividades presenciais. Mantemos-nos firmes na responsabilidade social em prol da saúde coletiva, são mais de 518 mil mortes por causa da Covid, e isso tudo é muito mais que número, né? São pessoas, são famílias, são histórias, são sonhos, planos e projetos interrompidos, destruídos. E a instituição trabalhou muito com a ajuda de todos os servidores, a parceria dos alunos, de todas as unidades, para passar 2020 e agora em continuidade em 2021. E de todas as mudanças decorrentes da pandemia, né, em vários setores, nós presenciamos a educação ser bem impactada com mudanças numa velocidade já mais vista nos processos educacionais. E quando a gente trata, né, de trabalhar as metodologias, as ferramentas digitais, as metodologias ativas, nós estamos buscando o protagonismo dos nossos alunos. Nós estamos buscando o processo de ensino e aprendizagem cada vez, com cada vez mais qualidade diante de tudo que nós temos. É nossa responsabilidade, né, no uso da tecnologia, oportunizar sempre uma educação de qualidade para tantas pessoas que a escolhem como um caminho para a transformação de suas vidas. É uma jornada de muitos desafios, e agora na pandemia, mais desafios ainda. E hoje, né, a gente fica muito, muito satisfeito mesmo, como cidadã, como educadora, de ver um curso tão bem organizado, tão bem formatado, né, com a partilha de vários saberes nessa formação continuada dos docentes do IFNMG. E nesse ponto, eu agradeço mais uma vez o Elton, então agradeço o Damione, e agradeço de modo muito especial a professora Isa, né, que trouxe essa ideia para o IFNMG, e a ideia foi abraçada pela Pró-Reitoria de Ensino, pelo professor Ricardo Cardoso, professor Wallace, professor Tiago, que estão aqui, né, por todos os técnicos do ensino, e que entendem a importância da gente trazer esse processo de construção de uma educação inclusiva, inovadora, engajada, comprometida com o coletivo, e ciente das potencialidades da tecnologia em prol da educação. A gente sabe que nessa história toda de educação, muitas pessoas passaram por esse processo sem levar toda a potência, né, que o ensino traz para a gente, que o processo de aprendizagem traz para a gente. E esse curso, ele vem empoderar os profissionais, os estudantes, e tornar de forma concreta essa educação que emancipa as pessoas. Bem, então é com muita emoção que eu parabenizo os idealizadores desse curso, e agradeço a todos os profissionais envolvidos em sua elaboração e oferta, e principalmente agora, na remodelação deste curso, para que seja, né, realizado para os docentes da nossa instituição neste momento. Muito obrigada a todos, um grande abraço, e eu desejo um excelente trabalho para todos os profissionais envolvidos. Obrigado, professora Joaquina, reitora desta instituição de ensino. Agradecemos também a diretora do CEAD, professora Luciana Guzmão, igualmente o pró-reitor substituto de ensino, professor Wallace Jardim. E neste momento, acolhemos, então, os nossos professores que farão essa roda de conversa, esse momento de partilha sobre metodologias ativas e ferramentas digitais. E é nesse sentido que eu convido a professora Isa Manuela, quem será a mediadora dessa roda de conversa. Isa é professora do IFNMG Campus Januária. Conosco, então, professora Isa Manuela Ayres Cotrim. Isa é graduada em pedagogia, doutoranda em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, participou dos programas Teachers for the Future, Professores para o Futuro, no ano de 2016. E também do programa Finish Train the Trainees, finlandeses formando finlandeses, no ano de 2017. Ambos pela Finlândia. Isa tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas. Educação profissional, currículo integrado, evasão e permanência estudantil, metodologias ativas e ferramentas digitais. Bem-vinda, professora Isa. Acolhemos, também, representando os professores formadores, os docentes aqui conosco, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, Elton Sereno. O professor Elton é graduado em Engenharia Mecânica, fundador e coordenador da equipe Jogar de Robótica, mestre em Robótica, possui especialização em Engenharia Mecatrônica, participou dos programas Teachers for the Future, Professores para o Futuro, Finlândia, e atua como avaliador de laboratórios segundo a norma NBR ISO IEC pelo Inmetro. Tem experiência na área de robótica, mecatrônica, automação e metrologia. Bem-vindo, professor Elton. Obrigado, Tiago. E ainda conosco, compartilhando dessa roda de conversa, professor do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, professor Damione Damido. O professor Damione é graduado em tecnologia em redes de computadores, mestre em educação escolar, cursou o programa especial para professores da educação profissional na Finlândia, atua como docente da área de informática e coordenador da pós-graduação Lato Senso em temas transversais. É o criador do site podcast, Papo de Educador, que produz conteúdo em inglês e em português, com a intenção de formar professores em inovação escolar, metodologias ativas e disrupção em educação. E, nesse sentido, agradecemos, damos as boas-vindas para o professor Damione, para o professor Elton, continuo aqui conosco, traduzindo o nosso evento, a Luísa, e passo agora a palavra para a professora Isa, quem será a mediadora dessa roda de conversa. Bem-vindos, colegas, fiquem à vontade, Isa. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos e todas. Eu vou dar uma palavrinha aqui, antes de passar para o Damione, para o Elton, porque eles que são as estrelas aqui hoje, estou apenas como mediadora. É sim, Damione. Mas tem algumas questões que eu queria falar para vocês, né? Inicialmente, eu cumprimento aqui a professora Joaquina, a nossa magnífica reitora, e em seu nome, professora, eu quero cumprimentar os demais participantes desse evento, que é tão especial. Ele é especial, porque o que vemos aqui é o desenvolvimento de ações importantíssimas, né? Para a formação continuada dos servidores do IFNMG. E eu não posso deixar de ressaltar uma coisa, que esse programa, ele contribui enormemente para fortalecer a rede federal de educação profissional e tecnológica em nosso país. Por que eu digo isso? Porque os professores que irão desenvolver as atividades desse curso com vocês, eles atuam em diferentes institutos federais, né? Do norte ao sul do país, e todos eles têm uma robusta formação pedagógica, que foi realizada nas universidades de ciências aplicadas, de Tampere e Ramelina, né? Ambas na Finlândia. E aí a gente começa se perguntando assim, né? Mas por que Finlândia? A Finlândia, ela tem se destacado nesses últimos anos como um país que investe em educação de qualidade para todos, né? Com foco na aprendizagem ativa e colaborativa dos estudantes. E eu falo aqui de um país que passou por uma grande transformação ao longo dessas últimas décadas. E nessa transformação, a educação se tornou o principal veículo de transformação social e econômica do país, né? E por conta disso, o Ministério da Educação implementou um programa fantástico voltado para os docentes da rede APT, que foi o programa, né? Como o Tiago falou, o Professores para o Futuro, ou VET, Vocational Education and Training, realizado em três edições no período de 2014 e 2016, quando enviou mais de 100 professores da rede federal para aquelas duas universidades finlandesas, né? Claro que professores devidamente selecionados por meio de uma chamada pública do CNPQ. E esses professores, eu estive presente na terceira edição, então nós vivenciamos uma imersão na cultura e no sistema educacional finlandês. Já em 2017, foi implementado um outro programa, que foi o Finish Training the Trainers, né? Os finlandeses formando os formadores, o FIT, quando 20 professores selecionados, dentre aqueles que participaram do VET, retornaram à Finlândia para realizar mais um curso de formação pedagógica. A principal finalidade desse programa, do FIT, era qualificar profissionais da rede federal, que, por sua vez, deveriam oferecer formação a um extenso número de profissionais de educação em todo o país, né? Por meio de um projeto nacional chamado de BRAF, que é a sigla para Brasileiros Formando Formadores. Infelizmente, nós sofremos sérios cortes orçamentares, que acabaram prejudicando a realização do BRAF. Então, algumas ações foram realizadas, né? Mas não na totalidade que havia se previsto. Eu estou apresentando esse contexto para vocês entenderem, terem uma noção da dimensão que é esse curso de aperfeiçoamento que o IFNMG está implementando. Porque, como é que fica o IFNMG nessa história? Além de participar do BRAF, nossa instituição também implementou outras ações para a formação continuada de servidores. O IFNMG tem priorizado a formação de seus profissionais de educação na sua agenda e não tem medido esforços para implementar um programa local, aproveitando a expertise desses profissionais da rede que participaram dessa formação na Finlândia, né? Nesse projeto que é tão, digamos, valioso para nós. E isso me deixa muito feliz e muito orgulhosa e também muito agradecida à Proem, à Pró-Reitoria de Ensino, né? Por concretizar esse projeto. Ele teve, como a Joaquina falou, ele teve sua sementinha alguns anos atrás, lá em 2017, quando eu estava na Finlândia participando do FIT. E naquela época, né, eu entrei em contato com o Ricardo, nosso Pró-Reitor de Ensino, para deixá-lo a par do programa, né, das atividades, as novidades. E foi quando surgiu aquela ideia, então, de realizar oficinas em nossos campi. E, de fato, muitas oficinas, conduzidas por professores que estiveram na Finlândia, foram realizadas em quase todos os campi. Por que quase todos? Porque, infelizmente, nós sofremos um baque, mais um, em relação ao corte de orçamento naquela época já, e as últimas oficinas tiveram que ser canceladas. Mas o Ricardo, ele não desistiu, e ainda antes da pandemia, nós estabelecemos, né, essa nova parceria, que resultou nesse curso de aperfeiçoamento, que inicia hoje. É claro que esse curso, na verdade, ele foi planejado já há mais de um ano aí atrás, né, mas ele teve que ser suspenso por conta da pandemia, né, mas aí eu vou pedir licença para parafrasear o Whitesnake aqui, here we go again, aqui estamos nós de novo. Então, eu não posso deixar de agradecer a instituição, né, em nome da professora Joaquina, ao Ricardo, ao Tiago, à Antônia, e os outros colegas que têm lutado, assim, sem medir esforços para que essa formação se concretize, tá? Para finalizar, eu queria apenas esclarecer duas questões em relação ainda à Finlândia e às metodologias ativas, que eu penso que é algo muito necessário aqui. Primeiro, não é incomum ouvirmos assim, ah, mas a Finlândia é muito diferente do Brasil, cultural, econômico e socialmente, vocês estão querendo trazer a Finlândia para cá, mas a Finlândia é muito menor que o Brasil, etc, etc, etc. Então, pessoal, uma coisa que tem que ficar muito clara aqui é que todos nós temos consciência disso, né? Nós sabemos dessas diferenças, mas nós também sabemos que nosso objetivo aqui é aprender, é analisar e refletir sobre o nosso sistema educacional, sobre nossa prática pedagógica, a nossa realidade, tendo como referência uma experiência que deu certo, que é o caso finlandês, né? Eu tenho visto vários exemplos, e eu sou um exemplo vivo disso, como essas experiências, o aprendizado que tivemos naquele país, tão maravilhoso, tem impulsionado mudanças, em nossa instituição, na minha prática, né? Particularmente falando, por vezes mudanças pontuais, por vezes mudanças mais amplas, né? Como eu falei, nas nossas práticas, nas nossas instituições, porque aí eu falo também pelos meus colegas que estiveram lá comigo. Então, eu vejo esse processo como uma transposição, uma transposição contextualizada, né? Do conhecimento, das práticas, que comprovadamente tem feito a diferença na educação finlandesa, e eu acredito que pode fazer a diferença na nossa também. Assim, eu, particularmente, eu não me permito ficar de braços cruzados, me apoiando na desculpa de que meu país é continental, meu país tem sérios problemas políticos, sociais, eu sei que nossa realidade é muito complexa, né? Eu sei que promover uma educação de qualidade para todos, requer muito mais que cursos de aperfeiçoamento. Mas eu também não posso me eximir de pequenas ou grandes mudanças que poderão ressignificar a minha prática, a minha relação com os estudantes, e mesmo o processo pedagógico na minha instituição. Assim, eu, quando eu fui pensar nessa minha fala, né, eu queria contar aqui para vocês todas as ações que nós temos implementado no campus, no IFNMG como um todo, que tiveram como ponto de partida, né, de referência ao modelo finlandês. Mas eu não tenho tempo para isso, meu tempinho aqui é curto, né, mas eu quero ressaltar uma coisa, que essas mudanças, essas experiências, elas perpassam desde o desenvolvimento de estratégias e métodos de ensino até a reorganização curricular, que é o que temos trabalhado, por exemplo, no meu campus, com um grupo de estudo sobre currículo na educação profissional, tá? Eu também lembrei de uma coisa muito interessante, eu acho que serve para a gente falar aqui para poder esclarecer alguns aspectos. Quando eu voltei da Finlândia, em 2016, e logo em seguida, eu apresentei minha experiência para os servidores do campus Januária, né? E logo depois disso, um colega nosso, um docente lá do campus, ele enviou um e-mail para todos os professores com o texto de um blogueiro. E esse blogueiro, ele fala nesse texto, ele fala muito mal da Finlândia, né? Ele ressalta o fato da Finlândia ter caído no ranking do PISA. Ele fala que na Finlândia havia um ensino, vou, tá com esse e-mail aberto aqui, vou pegar as palavras aqui, igual ele fala lá. Aqui. Ele fala que, que, na Finlândia, havia um ensino mais tradicional e sem invencionices pedagógicas, quando o país se despontou nos exames internacionais. Aí ele complementa aqui depois. Mas o processo começou a ser prostituído com ideias formatadas nos mofados ambientes acadêmicos, onde prevalecem teorias pedagógicas de concessão total de liberdade aos estudantes que decidem o que querem aprender. Gente, olha, antes de tudo, a principal mudança da Finlândia não está relacionada ao PISA. A principal mudança foi a transformação que o país passou de pobre agrário a uma potência em tecnologia, educação, equidade, sustentabilidade, dentre outros aspectos, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial. E nessas mudanças, o motor, o combustível para essa transformação foi a busca, a perseguição do que eles chamam de Finnish Dream, o sonho finlandês, que é a educação de qualidade para todos e todas, né? Além disso, a fala dessa pessoa, né, em relação à Finlândia é um grande equívoco. Os estudantes finlandeses não têm total liberdade para decidir o que querem. Isso não existe. Aliás, esse não é o princípio das metodologias ativas. De forma alguma, né? Pelo contrário, a Finlândia tem um sistema educacional muito bem organizado, regulamentado, diretrizes claras e o principal é que, a meu ver, que são construídas com a ampla participação da população, né? E segundo, de fato, a Finlândia se despontou depois do destaque nas avaliações do PISA. Mas os próprios finlandeses compreendem que o PISA e exames padronizados do tipo, né, não são coerentes com os princípios da educação finlandesa. Eu vou pegar aqui um livro só para mostrar para vocês do Paz e Salzberg. Ele, esse livro é uma grande referência, esse autor é uma grande referência mundial, né, sobre a educação finlandesa. Eu quero citar só um trechinho para vocês aqui do que ele fala em relação a essa questão do PISA porque eu acho que muita gente se pergunta isso, né? Primeiro ele diz que o PISA olha, né, contempla justamente apenas uma parte daquilo que é desejado para a educação, né? E aí ele complementa que depois que, além disso, a experiência finlandesa mostra que um focos, um enfoque consistente sobre equidade e responsabilidade compartilhada e não em escolha, competição, né, não é isso, pode levar um sistema educacional pode levar a um sistema educacional no qual todas as crianças e os jovens aprendem melhor do que antes, tá? E por fim, quando eu leio aqui essa expressão, né, invencionistas pedagógicas, eu lembro que eu já ouvi de um colega que essas metodologias ativas e ferramentas digitais não passam de modinha. Ora, gente, é um equívoco acreditar que a simples utilização desses métodos e ferramentas será a salvação da lavoura, né? Então, como eu falei, o nosso sistema educacional é muito complexo. Há questões políticas, sociais, culturais, mas sabemos também que nossa prática ela se faz ali no dia a dia com os estudantes, na nossa relação, na nossa relação em sala de aula, nos laboratórios, outros espaços da escola e que nós temos sim a obrigação de ressignificar nossas práticas a fim de possibilitar a aprendizagem desses alunos, né? A sua motivação de adentrar esse mundo em que esses estudantes vivem, né? Contribuir para o exercício do pensamento crítico, do protagonismo desses estudantes. Uma ação, ela não descarta a outra. Pelo contrário, eu acredito que na medida que você desenvolve nos estudantes essa capacidade crítica de pensar, de tomar decisões, que são habilidades, né? Que são desenvolvidas por meio de metodologias ativas, você fortalece a capacidade dos estudantes atuarem mais crítica e ativamente na transformação social, né? Da sua realidade, da sua comunidade. Então, metodologias como essas, elas não enfraquecem a atuação do professor. Não há, não podem suprimir os conteúdos, né? Científicos, culturais, as bases que os nossos estudantes devem ter acesso. Então, minha fala aqui foi muito breve, apenas para desmistificar algumas questões relacionadas a esse processo. Eu tenho certeza, né? Eu espero, mas eu já tenho certeza que vocês aproveitem muito esse curso. Eu não sou docente no curso, né? Eu colaborei em alguns momentos, mas esse curso foi planejado por essa equipe aí fantástica, né? Da Proem e desses professores aí de vários institutos federais aqui do país. Pessoas que têm uma paixão muito grande pelo que fazem e isso conta muito, tem um peso muito grande, tá? Alguns deles já até visitaram alguns campos nossos aqui, naquelas oficinas que eu falei anteriormente. E eu espero que vocês façam esse curso de coração aberto, né? Entendendo que toda aprendizagem é muito bem-vinda pra gente pensar a nossa prática, pra gente mudar, pra gente aprimorar, né? Eu não vou dizer melhorar porque eu não quero julgar que a nossa prática seja ruim, mas aprimorar. Eu acho que essa é uma palavra muito interessante aqui. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos vocês, tá? Eu vou passar agora a palavra aqui pro professor Damione, depois a gente passa a palavra pro professor Elton e no final, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat que eu vou acompanhar por aqui e aí no final a gente responde aí essas perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Olá, gente. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Prazer enorme. Eu também me sinto, não esperava, né? Mais tocado porque é um projeto de tão longo prazo, né? É um projeto que já tem sido pensado, amadurecido, discutido e ver de certa maneira essa live, essa videoconferência de start, de início e representando um time tão coeso, tão capaz, tão motivado, tão encantador, assim como a Isa, né? Nessa fala, tão acreditado, né? Que a educação realmente ela pode ser transformadora, ela é, ela deve ser. Pessoas que lutam, isso é fantástico. Bom, então como já fui apresentado, meu nome é Damione e se puderem compartilhar a minha tela, eu tenho só algumas imagens pra discutir, eu quero discutir algumas ideias, algumas coisas que eu tenho visto, né? Algumas, algumas heresias que a gente tem refletido. Eu tenho uma, conversando com uma amiga médica, ela estava comentando comigo sobre a evolução da medicina, né? E como que a evolução das técnicas de cirurgias e tratamentos médicos tem ajudado a salvar a vida de pessoas, tem ajudado a melhorar o pós-operatório de cirurgias complexas. Então, por exemplo, hoje se ouve falar bastante das cirurgias bariátricas, né? Aquelas cirurgias que reduzem o estômago, eu inclusive passei por ela, inclusive venci a cirurgia, né? Já ganhei metade do que eu perdi, mas a cirurgia bariátrica antes, né? No início, ela era um T, ela era feita uma incisão aqui do meio do peito até a região do umbigo e depois um traço e era aberto a barriga e era feita a cirurgia, assim, de maneira bastante invasiva, né? O pós-operatório era bastante difícil. Já depois, com a chegada da tecnologia, com a criação de novos métodos, se criou, então, a videolaparoscopia e, através da videolaparoscopia, antes daquela incisão, aquele corte que era enorme, que era extremamente invasivo, viraram pequenos cortinhos, né? Milimétricos, assertivos e, a partir daí, você consegue fazer essa mesma cirurgia, ter esses resultados, os esperados, ainda melhores por causa da evolução das técnicas da medicina. E o que me chamou a atenção é que ela comentou, ela falou uma frase de bastante efeito que isso ecoou na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar e dividir isso com vocês, que ela falou que chega a ser para um médico, chega a ser até antiético para o médico usar técnicas e metodologias que já são superadas em detrimento das novas, das novas metodologias que são mais incisivas, que são menos invasivas, que são mais assertivas. E justamente a discussão que a gente está fazendo e que a gente faz nesse curso, que foi montado a tantas mãos, é que nós precisamos de uma educação laparoscópica, de uma educação que seja mais assertiva, de uma educação que seja menos invasiva. Me parece ser consenso em um mundo que a educação não é de consenso, a educação não é uma casa de consenso, muito pelo contrário, é o lugar de críticas, o lugar de pensamento, de projeções, reprojeções, mas me parece ser consenso que a educação, ela precisa evoluir. A escola não pode ser um bunker que proteja aqueles alunos da inovação ou daquilo que tem sido criado. E hoje nós temos, através do estudo, dos avanços da neurociência, das observações da educação, dos estudos feitos sobre a aprendizagem, diversas teorias sobre a aprendizagem. E é importante a gente ressaltar que a gente não está falando só de ensino, né, e é sempre um esforço muito grande para que eu, Damione, professor, fale mais de aprendizagem do que de ensino. E que é uma discussão que nós fazemos e vamos fazer durante essas nossas aulas, eu imagino que diversas vezes, né, existem teorias dos mais diversos aspectos, dos mais diversos, das mais diversas matizes que falam, por exemplo, sobre os estilos de aprendizagem visual, aditivo, sinestésico, que falam sobre, por exemplo, Gardner, sobre as múltiplas inteligências, e é interessante que são teorias que são construídas, que são criticadas, e assim é a educação, né, através da discussão, da reflexão e assim por diante. Mas uma coisa é certa, tem um autor que eu gosto bastante e assim como tudo na educação ele é bastante criticado, mas ele fala que os nossos alunos, eles mudaram radicalmente e que os alunos que nós temos hoje dentro das nossas salas ou então dentro das nossas videoconferências nesse contexto que nós vivemos, não são mais os mesmos alunos, não são mais o mesmo padrão, o mesmo tipo de pessoas para que o nosso sistema de ensino inicialmente foi construído, foi moldado, né, as coisas mudaram, tudo mudou, e eu gosto de fazer uma analogia, né, e eu gosto de dividir, emprestando essa teoria do Mark Prensk, onde ele fala que existem os nativos digitais e existem os imigrantes digitais, esse é um trabalho do Mark Prensk que você pode procurar, você vai achar muita coisa na internet, mas eu faço uma analogia, eu empresto um pouquinho essa teoria do Mark Prensk, e eu faço uma, eu abrasileiro, essa teoria, e eu chamo que nós, na nossa grande maioria, fazemos parte da geração tela quente, né, é a geração que era acostumado, quando queria ver algum filme, era acostumado a esperar até segunda-feira à noite, é aquela turma que chegava na segunda-feira de manhã na escola e falava, você viu que filme que vai passar à noite, ou então, eu lembro que meu pai me levava para um lugar, que esses dias eu estava conversando com a minha filha de 14 anos, e ela falou assim, nossa pai, como você é velho, por uma videolocadora, né, onde eu escolhia na sexta-feira à noite, e se você está ouvindo, você provavelmente sabe, porque era na sexta-feira à noite que a gente ia fazer a alocação dessas fitas, se você não sabe, pergunte para os seus pais, né, eu ia na sexta-feira à noite junto com o meu pai, escolhia uma fita para poder assistir na sexta-feira à noite, no sábado, no domingo, e se desse tempo, na segunda-feira ainda, a mesma fita. Então, nós éramos acostumados a receber aquilo que nos era ofertado, e ponto, né, inclusive, era uma decepção muito grande quando a gente ficava na expectativa de qual filme seria oferecido, e nós, de repente, descobrimos que o filme a ser passado era esse, né, você deve imaginar qual filme era esse, né, coloque no chat aí se você sabe qual filme é esse, né, coloque aí no chat no YouTube ou nessa conferência. E já os nossos alunos hoje, eu gosto de chamar que eles fazem parte, eu gosto de falar que eles fazem parte de uma outra geração, não é mais a geração tela quente, é a geração self-service, é a geração que é acostumado a ter o que quer na hora que quer e do jeito que quer, e eu não estou fazendo juízo de valor, tá, eu não falo isso com rancor, com na base do conflito, eu estou apenas observando que essa geração é acostumada com um mundo com N opções, há um mundo onde eles querem assistir um filme, eles vão lá e eles ficam entediados porque é tanto filme para assistir que eles começam a assistir 30 minutos, 30? Nem tanto, eu estou sendo otimista, né, 3 minutos de um não gosta, 3 minutos de outro não gosta, e assim, e ainda depois de assinar Disney+, Netflix, o Prime Video, ainda tem coragem e fala assim, nossa, o que eu vou assistir? Eu não tenho nada para assistir, é uma geração que é acostumada a chegar no McDonald's e fala que quer um Big Mac sem picles, né, e com pão sem gergelim, ou seja, é uma geração que é acostumada a um nível de customização extremamente elevado, né, é uma geração que é acostumada a fazer muitas escolhas e essa geração, ela está chegando no mercado de trabalho e está sofrendo um impacto muito grande porque normalmente os empregadores são da geração tela quente, né, e eles são de outra gestão e aí nós estamos em meio a uma grande mudança, a uma grande mudança, nós estamos vivenciando uma grande mudança e a um grande conflito, né, porque nós percebemos que inclusive as empresas têm percebido que é necessário profissionais que sejam aptos para resolver problemas e não somente para reprisar soluções, então é necessário considerar, deixar de considerar que essa geração que são os nativos digitais que cresceram em meio à tecnologia sabem de fato utilizar a tecnologia, a grande verdade é que os nativos digitais aos nossos filhos, por exemplo, minha filha de 14 anos, ela sabe usar a tecnologia, porém ela sabe fazer um uso recreativo, é um uso muito pouco funcional e o que é interessante é que entre nós, inclusive recentemente eu escrevi um artigo, está lá no site Papo de Educador, desculpa o jabá aqui, tá gente, mas lá no site tem um artigo que eu escrevi aonde eu falo de uma nova, de uma geração de professores que tem sofrido com isso que nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia, que é o que eu chamo de refugiados digitais, é uma expansão, digamos, é um repensamento que eu faço da teoria de Mark Prensk, porque nós, ao nosso redor, e talvez você que esteja nos ouvindo faça parte, se encaixe dentro desse padrão, mas nós conhecemos muitos professores que lutaram fortemente contra esse mundo digital, que permaneceram, que mantiveram as suas aulas extremamente analógicas, que simplesmente trocaram transparências por slides, né, e que se mantiveram longe dessa mudança digital, que viviam em um mundo analógico, viviam de forma analógica em um mundo digital, e essas pessoas com a chegada dessa pandemia se viram obrigadas, assim como refugiados que saem de uma zona de guerra e são obrigados a migrar para um país totalmente diferente com uma cultura diferente, esses professores que eram ainda analógicos foram obrigados do dia para a noite com a chegada da pandemia a viverem um mundo digital e sofrem com isso. Então, é interessante que, e uma das coisas que mais me encantam dessa formação que nós vamos fazer, é que nós não vamos discutir simplesmente a tecnologia pela tecnologia, não é a tecnologia como fim, mas como meio, e combinando-se ainda com os avanços da neurociência, da aprendizagem, da neuroaprendizagem, ou seja, não é simplesmente, você não deve esperar dessa formação que você simplesmente vai aprender a utilizar o Google Meet de maneira melhor, que você não vai utilizar uma ferramenta mais bonita, mais legal, mas sim como potencializar a aprendizagem dos seus alunos por meio dessas ferramentas, utilizando como ajuda, como auxílio, talvez como scaffolding, que é um termo que não sai da minha cabeça, que eu vi tantas vezes na Finlândia, como suporte às tecnologias digitais. e é claro, quando a gente fala de mudar a nossa forma de ensinar, como a gente fala, quando a gente revê a maneira, repensa como a maneira que os nossos alunos aprendem, a gente revê muitas coisas que por nós já eram estabelecidas e nós consumamos, e muitas vezes nós nos surpreendemos, como por exemplo, a avaliação, né, uma das reflexões que mais me provocou e me tirou o sono à noite, deixar, eu pensava constantemente como que eu posso mudar a maneira de ensinar, fazendo com que os meus alunos aprendam mais, e como que eu posso avaliá-los da mesma maneira, como que eu posso deixar de avaliar a aprendizagem e começar a avaliar para a aprendizagem, né, como que eu posso falar de customizar e de oferecer uma educação que seja mais significativa para os nossos alunos, e como que eu posso fazer para avaliá-los de maneira mais justa. Então, é com muito orgulho e com muita alegria que eu faço parte dessa formação e desse time tão maravilhoso que está, e que se propõe a cada dia a sair da sua zona de conforto e a explorar novos meios. E diferentemente do que, do que realmente há um consenso, há um pensamento limitador e que a Isa já falou, isso não é, não passa por dessignificar ou esvaziar o papel do professor, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que mesmo, apesar de parecer um contrassenso, vem dar ainda uma importância maior, né, ao papel do professor dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, né, dentro do aquário ou fora do aquário. É pensar na educação e na aprendizagem não somente dentro das quatro paredes, mas fora. É uma aprendizagem do mundo para o mundo. Então, eu queria agradecer imensamente a coordenação, aqueles que lutaram para oferecer e parabenizar o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais por ter lutado tanto para trazer essa formação de tamanha qualidade e com pessoas tão inspiradoras e agradeço muito a oportunidade de poder fazer parte desse time. Queria agradecer a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. Nós é que somos honrados, Damione, de ter você fazendo parte desse time, né, como os demais colegas também. A gente agradece imensamente por colaborar aqui conosco. Já colaborou outras vezes, né, Damione? Você esteve, foi, Araçuaí? Araçuaí. Um abraço um time de abraçoe. Isso, isso. Eu vou passar aqui agora, então, para o professor Elton Sereno. A palavra é sua, Elton. Boa tarde a todos, boa tarde, Isa, professor Damione, boa tarde, Luísa, que está aí fazendo a tradução. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, é uma grande satisfação fazer parte desse time. Eu quis participar desse projeto, porque, como a Isa falou, que a educação transforma, eu me sinto transformado pelo processo que nós passamos lá na Finlândia. Como foi dito aí no início, a minha formação, eu tenho uma formação muito na área de exatas, de engenharia, minha pós-graduação foi nesse sentido, e não tive tanto uma vivência pedagógica. Então, eu comecei a lecionar nos anos, em 2008, quando eu comecei como professor aqui no IEF, de uma forma muito empírica, fazendo o que eu vivi na faculdade, o que eu vivi na minha formação de segundo grau. olha, isso eu achei legal, eu vou replicar, isso eu não achei legal, eu não vou fazer. Quando eu tive a oportunidade de fazer essa capacitação em 2016, junto com a Isa, na mesma universidade, eu pude ver que algumas coisas que eu fazia tinham uma fundamentação muito grande por trás, eu explorava de forma muito superficial, então eu poderia ir além e ter melhores resultados, conheci novos horizontes, novas possibilidades, e devido a essa transformação, eu falei, gente, eu preciso passar isso adiante, eu não me contenho em ficar com isso só para mim, só ser essa mudança no professor Elton, então essa mudança tem que ser externada, ela tem que ser passada para os meus amigos aqui no IEF, no IFRJ, onde eu trabalho, em qualquer outra instituição que nos dê essa oportunidade que a gente está tendo, como aí no Instituto Federal do Norte de Minas, então, quando eu pude vislumbrar isso, eu falei, gente, vamos fazer essa mudança para poder fazer a diferença, então eu pude perceber como essas mudanças de, não só de metodologias, mas de entendimento, né, como o Damione falou, eu costumo conversar muito com as pessoas quando a gente tem oportunidade de conversar sobre educação, eu falo assim, gente, vocês aceitariam ser tratados por médicos usando as mesmas metodologias do século XVIII, século XIX, então por que que vocês aceitam a mesma metodologia do professor lá na frente falando e os alunos sentados tendo que ouvir? A gente tem que evoluir, tudo tem que ser pensado, repensado e modernizado, né, e não é só realmente trazer ferramentas tecnológicas, isso é uma coisa bem bacana que o professor Damione colocou, né, eu tive a oportunidade de participar de um evento em São Paulo em 2019 chamado Welcome Tomorrow em São Paulo, onde trouxeram várias instituições, vários pensadores falando sobre o que que eles esperam do amanhã, né, o nome do evento é Bem Vindo ao Amanhã, sobre sustentabilidade, sobre novas tecnologias, e eu tive a oportunidade de visitar um stand de um hospital, eu tenho quase certeza que é o Albert Einstein, eu não tenho certeza, mas é de um grande hospital de São Paulo, onde tinha a máquina, o equipamento de treino de todos os profissionais que trabalhavam fazendo a videoolaparoscopia, então o médico, assim como um piloto, para ele poder operar, para ele fazer aquele tipo de cirurgia, ele precisa ter uma carga horária semanal naquele simulador, para ele poder desenvolver as habilidades dele, assim como um piloto, periodicamente, tem que passar por os simuladores das aeronaves que ele conduz. Então, é interessante como a tecnologia e a capacitação, ela tem que ser contínua, o profissional, ele tem que ser habilitado de forma contínua, ele tem que viver novas experiências e ser reposicionado para aquela tecnologia nova que está sendo colocada. Então, eu achei muito interessante isso, eu falei, gente, eu não imaginava que seria dessa forma, que todos os profissionais, se não ficarem X horas semanais nos simuladores, eles não podem fazer cirurgia, ponto. Então, é interessante como que a gente precisa realmente estar se capacitando, estar trazendo essas tecnologias novas aqui para o, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Nós vivemos hoje uma situação bem interessante que a pandemia nos obrigou a fazer uma mudança da educação quase que instantânea. Eu costumo falar com os meus alunos que eu falo assim, gente, não existe nada instantâneo, até o miojo você tem que esperar três minutos, então as coisas podem ser muito rápidas, mas não são instantâneas. E a gente teve que, de uma semana para outra, algumas escolas fecharam numa semana por conta da pandemia, dez dias depois reabrimos de forma online. E os professores tiveram que reaprender. Um processo que para muitos foi doloroso, para muitos foi dificultoso, como o Damione disse bem, dos exilados digitais, teve gente que não tinha ferramenta, não conhecia e teve que aprender literalmente da noite para o dia e está aprendendo até hoje. Mas foi um processo que promoveu possibilidades. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem de agora para frente para rever a forma de ensinar, para repensar a forma de ensinar. É extremamente importante o contato com o aluno. Eu sou um que sinto muita falta daquela proximidade, mas a gente pode agregar outras ferramentas para facilitar esse processo. E isso a gente vai também conversar ao longo das nossas capacitações. Como que a gente pode ser esse ser facilitador? Eu costumo falar com alguns professores quando a gente está conversando sobre isso também. Você não se incomoda de na véspera da sua prova o aluno está sentado na escada vendo um vídeo do YouTube para tirar dúvida em vez de estar lendo o seu material ou quem sabe vendo a sua videoaula vendo o seu vídeo no YouTube ou tirando dúvida com você parando você no corredor do professor. Me esclarece uma dúvida. Isso me incomoda um pouco porque nosso papel como professor é poder auxiliar ao aluno sanar as dúvidas dele e se ele está buscando isso fora é o nosso homem de repensar poxa o que está acontecendo nesse processo? Tem alguma coisa que pode ser revista pode ser melhorada. Eu gosto muito de um termo que a professora Erna Augusta do Instituto Federal do Tocantins me falou uma vez eu tomei a liberdade de pegar esse termo para ela que é tropicalizar o sistema finlandês é o que a Isa falou a gente não vai fazer um copia e cola não dá são países diferentes culturas diferentes realidades socioeconômicas e socioculturais completamente diferentes mas a gente pode pegar o que teve de bom lá todas as excelentes experiências tudo que já deu certo e trazer para cá esse que é o ponto e a gente tem pessoal para isso a gente tem pessoas com vontade de fazer diferente com vontade de mudar com vontade de melhorar esse é o ponto principal então a gente está aqui para poder trocar ideias provocar pessoas que é o principal a gente provocar o professor poxa por que não fazer dessa forma a gente vai falar muito das nossas experiências coisas que deram certo coisas que não deram eu mesmo já vivi N experiências que não foram bem sucedidas muita gente pensa assim ah ele está falando isso porque sempre deu certo não já tive problemas da turma não responder da instituição não responder da instituição não é legal não quero que você use esse tipo de metodologia eu quero que você trabalhe dessa forma se tem que aplicar uma prova por exemplo coisas que ao longo do tempo a gente vai se adaptando a gente vai buscando a melhor forma de trabalhar com os nossos alunos então esse é o ponto principal a gente entender como nós podemos fazer melhor e principal pensar no aluno que acho que esse é o ponto principal da educação finlandesa é o foco no aluno o que que eu preciso pro aluno aprender o que que é importante o aluno aprendeu não é chegar no final do semestre e falar professor você deu o conteúdo você deu a sua matéria dei então ok não importa o aluno não importa se o aluno foi capaz de desenvolver aquelas habilidades o que importa é que o professor deu o conteúdo e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente como o Damione falou meu pai teve videolocadora eu era o cara que ficava atrás do balcão torcendo pra ninguém levar aquele filme pra eu poder ver final de semana porque senão eu não conseguia ver eu tinha que ver filme durante a semana quando ele não era alocado eu ficava torcendo não leva não leva eu lembro quando chegou Jurassic Park em VHS o entregador ele entregou muito no final do dia e não deu tempo de ser locado foi a minha maior felicidade que eu consegui ver Jurassic Park antes de todo mundo porque eu sabia que ia demorar muito tempo pra poder ver se não fosse isso então assim eu vivia o outro lado Damione da videolocadora e hoje os jovens eles realmente eles estão querendo tudo muito rápido tem jovem que quer chegar a ter um milhão em cinco anos depois de formado mas ele não tá preparado pra poder enfrentar uma dificuldade pra ouvir um não né ele não tá preparado pra essas realidades eu tenho acompanhado algumas empresas onde buscam hoje os jovens com as soft skills ou as habilidades interpessoais que a gente consegue trabalhar com os nossos alunos e desenvolver usando outras metodologias também então hoje é muito importante você saber uma pessoa fazer programação por exemplo ele conseguir resolver cálculos de engenharia ele conseguir fazer uma cirurgia é mas também é importante que esse profissional saiba trabalhar em equipe saiba trabalhar sob pressão saiba resolver conflitos saiba resolver problemas né é muito interessante em 2019 teve um evento no Vale do Silício aonde o responsável pela parte de capacitação da Google falou que o que eles mais procuram os profissionais para serem contratados naquele momento era criatividade porque ensinar programação é fácil agora ensinar alguém ser criativo é quase impossível então a gente tem que começar a despertar isso nos nossos alunos essas habilidades como que a gente faz os nossos alunos exercitar e explorar a criatividade que eles têm vamos desenvolver essas habilidades também dos nossos alunos vamos desenvolver essas outras questões que não são tão matemáticas tão físicas tão biológicas tão linguísticas né vamos desenvolver outras habilidades que são seres humanos são pessoas e a gente também precisa trabalhar com isso tá fico muito feliz de estar podendo fazer parte desse time espero em breve a gente estar tendo mais momentos aí muito obrigado pela oportunidade gente muito bem Elton muito muito pertinente sua apresentação a gente também fica muito feliz por você estar participando com a gente né desse projeto esses dias nós dividimos uma mesa também eu você e o Paulo né no foi janal porteirinha no campus avançado porteirinha então é sempre um prazer a gente rever e trabalhar juntos eu estou oi pode falar a gente se essas oportunidades de encontro virtuais são muito boas para a gente poder matar saudade dos amigos né com certeza com certeza eu estou pessoal acompanhando aqui agora eu estou pelo youtube aqui no celular é porque eu preciso acompanhar o chat por isso que eu estou olhando para baixo assim toda hora deixa eu ver se tem alguma pergunta se alguém tiver uma pergunta para fazer pode estar usando o chat deixa eu conferir aqui eu já tinha dado uma conferida mas deixa eu olhar com calma agora tenho ótimas expectativas para esse curso que bom o pessoal colocou que vai sendo curioso no mínimo curioso o curso dessa colocação achei bem bem interessante tem gente até se reencontrando aqui lá em São Paulo pois é você sabe que está me parecendo eu estou olhando no chat aqui também aquele coffee break sabe quando a gente vai em congresso o chat está sendo um grande coffee break aqui de a gente trocar ideia se reencontrar encontrar algumas onde as nossas trajetórias já se encontraram verdade verdade o interessante aqui nesse contexto que a gente está vivendo é igual você falou Damiane eu também estou reencontrando meus colegas aqui do próprio FMG ok só um minutinho gente que eu estou tem muito o chat está bem grandinho aqui eu estou só com o que a professora Juliana colocou aqui que teve uma vivência parecida no sentido de formação acredito quando começou a ministrar a aula simplesmente replicou o que viveu na formação isso é muito comum principalmente na área técnica nas áreas mais de engenharias tudo é extremamente comum isso o professor está ali e simplesmente replica o que ele aprendeu que replica o que aprendeu que replica como o Danione falou ele saiu da transparência e foi para o slide só mudou o meio mas nada mais disso mas você sabe que o professor Antônio Novoa ele fala muito sobre isso que os professores eles tendem a replicar as práticas nas quais eles foram formados tanto de maneira positiva quanto negativa então é muito necessário essa formação ao longo do tempo esse lifelong learning essa formação ao longo da vida tem uma pergunta aqui na tela do professor José Luiz Amado podemos falar sobre projetos podcast projetos em robótica com possibilidade de aprendizado significativo acho que isso é para você Elton acho que com certeza podcast é a parte do Danione é o podcast também é o podcast também é verdade também tem um pouquinho de cada um vocês podem falar rapidamente sobre esses dois projetos que vocês desenvolvem o Elton com os robôs e o Damione com o podcast começa aí vamos lá eu desde 2012 coordeno um projeto de robótica aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro a equipe Jaguar ela visa preparar alunos para competições em robótica mas também nós temos uma aplicação muito grande na disseminação da cultura na disseminação da tecnologia no país porque nós já fomos em diversos institutos em diversas localidades para poder mostrar um pouco do nosso trabalho e também capacitar outras pessoas a equipe já foi campeã mundial duas vezes 2014 2016 2016 atual campeã na forma presencial digamos assim do futebol de robôs com alunos do ensino médio técnico competindo com alunos de graduação e pós-graduação na última final nossa nós ganhamos do ITA em 2019 foi presencial então assim a gente tem um trabalho que já tem um reconhecimento e um desenvolvimento muito grande nessa área e a gente usa isso não só internamente mas com uma comunidade externa nós fizemos já capacitação de professores da rede municipal da rede estadual da rede privada em robótica educacional então nós temos uma série de atividades de disseminação mesmo desse conhecimento que a gente adquiriu é um projeto bem bacana a gente pode conversar sobre isso depois com um pouco mais de calma E aí sobre os os podcasts eu acho que uma das coisas mais legais é como que essa essa experiência que a gente teve lá na Finlândia ela foi se ramificando em várias coisas lá em 2015 enquanto eu ainda estava na Finlândia eu criei um podcast chamado Papo de Educador na época Papo de Professor eu já sou um ouvinte apesar que tem pessoas que ainda estão conhecendo o podcast eu imagino que entre as pessoas que estão nos ouvindo algumas não sabem que é podcast fique tranquilo você vai ter tempo de aprender mas o podcast eu brinco ele fala que ele é para o rádio a mesma coisa que o YouTube é para a TV então é como se fosse um rádio por demanda e tem muita gente que conheceu o podcast agora há pouco tempo mas o podcast ele já foi criado há muito tempo ele já foi inclusive ele foi ele é um aninho mais velho que o próprio YouTube então ele já foi criado há um certo tempo mas agora ele está crescendo no Brasil a última pesquisa do IBGE falou que um terço dos brasileiros já escutam podcast e é mais uma mídia que tem surgido com muita força e que tem demonstrado um potencial muito grande na educação então eu tenho ajudado os professores nos últimos anos a utilizar o podcast como ferramenta educacional e eu tenho até chamado isso de Educast né então os Educast é uma ferramenta extremamente democrática porque não importa se o seu aluno tem um celularzinho de 200 reais que ele divide com os irmãos ou se ele tem o último iPhone 15 eu não sei mais faltar né de 10 mil reais de 15 mil reais ele consegue tanto ouvir quanto produzir podcasts ele consegue inclusive ele se aplica muito muito de maneira bastante produtiva quando você fala de educação híbrida quando você fala de educação fora da sala de aula aprendizagem fora da sala de aula ele pode ser utilizado de muitas maneiras para avaliação para aprendizagem de avaliação somativa de avaliação formativa ele pode ser utilizado para não somente para evidenciar aprendizagem mas para desenvolver o pensamento crítico então ele pode ser usado de várias maneiras e é é muito bacana poder compartilhar isso essa nova mídia eu chamo de nova mas entre parênteses né essa nova mídia também como ferramenta como objeto de aprendizagem ok obrigada Damione Elton tem uma pergunta do Fabiano né teremos atividades práticas no curso com certeza assim eu posso falar o Damione por favor me corrija né mas nós que estamos concebendo o curso nós queremos que seja um curso hands on né mão na massa que seja um curso onde nós possamos desenvolver essas práticas desenvolver essas habilidades também dos professores essas atividades e no final do ano a gente vai ter um resultado disso daí que espera a gente tem a expectativa bem bacana de juntar essas experiências de diversos camp para poder divulgar isso não só entre e FNMG mas entre a comunidade acadêmica como um todo ok inclusive complementando essa pergunta o Ronivaldo fala né também é comum os inscritos perguntarem se o curso será mãos na massa então o Elton acabou de responder aí para a gente né a Simone ela não está fazendo uma pergunta mas tem uma tem uma frase uma uma colocação dela né fiz a após em docência no IFMG e escrevi um artigo sobre o uso de metodologias ativas no ensino médio integrado no processo me perguntei como implementar de fato as metodologias ativas uma vez que as exigências dos próprios projetos pedagógicos dos cursos podem ser em pensílios algum de vocês quer falar um pouquinho sobre isso eu queria ouvir a Simone eu acho que eu gosto eu gosto da maneira de pensar de um professor da USP se não me engano ele fala de zona de autonomia relativa né a zona de autonomia relativa é uma área né que o docente vive dentro do ambiente de aprendizagem formal aonde ele tem autonomia quase que total ele pode ter escolhas ele pode tomar decisões de maneira independente dos PCC não independente falar independente é uma expressão ruim mas de maneira que sem precisar de uma mudança no PPC sem precisar de uma nova legislação de uma autorização da coordenação e é justamente nessa zona de autonomia relativa que eu acho que podem habitar muitas dessas metodologias ativas elas eu entendo que o PCC muitas vezes é PPC é o PCC misericórdia mas o PPC ele realmente é ele é às vezes restringivo mas ele não é paralisante é possível avançar muito inclusive a gente fala muito sobre sala de aula mas é necessário também em determinados momentos falar sobre gestão é necessário falar o papel da gestão no suporte das metodologias ativas quando a gente fala de usar metodologias ativas a gente está mudando um paradigma todo não é só aqueles 50 minutos da sala de aula inclusive os próprios 50 minutos são necessários serem repensados serem repensados então a gente muda a gente tem que pensar a questão do currículo não somente o currículo que ele é escrito mas o currículo oculto mas aqui são pensamentos e devaneios meus aqui eu estou podcastando vocês me perdoem mas o que vocês acham sobre isso não pode eu gostei gostei muito da sua fala e realmente essa autonomia que a gente tem permite que nós façamos algumas coisas e o interessante é que essas nossas pequenas mudanças quando começam a ganhar vozes dentro da instituição provocam as mudanças sistêmicas por exemplo eu trabalhei muito tempo com diário de bordo trabalho até hoje com diário de bordo com meus alunos e uma professora que dá aula para a turma no semestre seguinte chegou e falou assim professor como é que é esse diário de bordo porque os alunos que trabalharam com você semestre passado estão pedindo para eu usar porque eles gostaram e a partir daí ela começou a utilizar essa ferramenta então foram coisas que a gente vai provocando mudanças e as pessoas vão vendo e falam pô legal isso funciona até você conseguir afetar de forma sistêmica eu gosto eu gosto muito dessa ideia do diário de bordo porque é uma maneira muito boa de evidenciar a aprendizagem inclusive durante a pandemia então existe às vezes um paradigma na cabeça do aluno que fala que a aprendizagem dele foi pausada lá no início da pandemia e vai dar play só quando voltar e não nós estamos aprendendo nós adquirimos habilidades diferentes nós adquirimos competência durante esse período e é importante evidenciar isso não só para a família para a família também mas também para o próprio aluno mostrar para ele que ele aprendeu e para a gente como professor é interessante que primeiro traz uma proximidade do aluno isso eu acho mais bacana de todo essa proximidade que a gente tem com o aluno e segundo eu não preciso esperar um bimestre para saber o que o aluno tem de defasagem eu numa semana seguinte dez dias depois eu já li o diário de bordo já sei pô o que está acontecendo isso aqui não ficou legal eu consigo reforçar aquela parte tirar dúvida dos alunos só tenho experiências positivas com o diário de bordo muito bom vale muito a pena ok obrigada gente tem outra pergunta aqui mas antes tem dois comentários aqui que eu não poderia deixar de falar a professora Luciene opa a professora Luciene está parabenizando o trabalho das intérpretes Kenia e Luísa parabéns obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje o Sandro o Sandro Conde que inclusive é um dos professores que participaram com vocês ele comentou uma coisa muito interessante o único problema do curso não ser presencial os formadores não terão contato com as maravilhas do norte de Minas Paco Manfrido o Sandro teve aqui em Januária junto com a Maristela eu levei eles para comer Paco Man doce de burro frango com piquinho arroz com piquinho tem falado cafezinho é verdade viu Sandro eu concordo muito com o Sandro concordo muito a Francine ela complementou de certa forma aqui a fala de vocês porque ela coloca assim sobre as metodologias ativas já li sobre isso não temos autonomia absoluta mas a nossa autonomia relativa nos permite fazer muito para inovar na educação logo em seguida a Sônia logo em seguida a Sônia pede falem um pouco sobre as metodologias ativas na educação inclusiva a possibilidade de utilizá-las numa sala de aula onde temos estudantes com e sem necessidades especiais eu acho eu posso falar Fica à vontade fica à vontade eu levanto você corta eu acho que a a educação ela ela acho que ela parte do princípio que ela precisa ser inclusiva se ela não for inclusiva ela não é educação né eu acho que ela ela isso é um é um fator que ele é obrigatório mas muitas vezes ele é desprezado eu acho que as metodologias ativas inclusive elas corroboram muito para que verdadeiramente ela seja inclusiva a área de educação inclusiva é uma área extremamente grande né eu tenho conhecido ela mais recentemente não sou da área não sou especialista na educação inclusiva mas uma das coisas que me chamou muita atenção e isso eu compartilho me marcou muito na minha vivência na Finlândia é essa preocupação que o finlandês tem com a inclusão inclusive coisas que às vezes nos passam desapercebidas né eu lembro muito quando a gente foi visitar uma escola e a sala de aula tinha cadeiras diferentes né tinha tamanhos diferentes uma maior uma menor uma mais larga mas não era tipo Frankenstein não era porque tipo foi comprado em editais diferentes e veio diferente igual a gente está acostumado né ela era pensada daquele jeito diferente e eu perguntei pro professor falei pro professor por que que essa sala é diferente por que que as cadeiras são diferentes e ele melhou com uma cara tipo assim de que tipo de pergunta é essa e aí eu reforcei por que que as cadeiras são diferentes e aí ele respondeu porque as pessoas são diferentes né e eu acho que uma educação inclusiva é uma educação que realmente pensa e que parte do princípio que as pessoas possuem necessidades específicas que todos nós possuímos necessidades a minha necessidade eu não sou uma pessoa como eu já falei de pequeno porte foi que as minhas cadeiras elas eram sempre estreitas elas sempre me incomodavam muito e é interessante que eu paro pra pensar hoje que alguns professores acham estranho e acham até ofensivo quando depois de cinco horas de aula sentado olhando pra lousa quando bate os alunos saem correndo igual uns doidos pelo convite ninguém aguenta mais ficar sentado por esse período tanto numa cadeira tão desconfortável eu quem o diga então eu acho que as metodologias as ativas as metodologias ativas partem do princípio que as pessoas são diferentes e possuem necessidades específicas né exatamente eu também não tenho uma vivência tão grande nessa parte de educação inclusiva como o Damione também colocou né já auxiliei em alguns projetos utilizando a robótica como ferramenta de inclusão né não estava à frente do projeto mas estava auxiliando o projeto mas eu vejo que quando a gente tem um olhar para o aluno né eu estou olhando para o aluno quer dizer é a base da gente pensar na educação nas metodologias ativas eu passo a ser inclusivo naturalmente porque se eu olho para o aluno o que o aluno precisa qual é a necessidade do aluno eu estou respeitando a individualidade as necessidades de cada um deles isso é bem interessante eu passei por um momento bem parecido com o que o Damione passou lá não foi com a questão das cadeiras mas foi um outro momento de conta que também foi assim apareceu que a nossa pergunta era um Frank Stein né era bem estranho ok aqui gente já está quase encerrando faltam 10 minutinhos né nós temos aqui muitos comentários positivos em relação ao curso são muitas expectativas né e esses comentários eles só nos motivam eu falo com vocês que vão ministrar os cursos os outros professores também tem falado aqui no chat né que vão trabalhar com vocês Conceição Sandro Jamile Zé tem outros aqui me perdoem se eu pulei mas eu quero só falar agora a Simone a Simone Magalhães ela faz alguns apontamentos aqui que aí a gente pode fechar com chave de ouro né primeiro uma preocupação em relação a avaliação nessa metodologia e mais à frente ela fala algo muito importante e que eu concordo assim Simone assina embaixo do que você falou porque é o que nós estamos trabalhando aqui no grupo de estudos que eu coordeno aqui no campus e é uma mudança né ela fala assim tem que começar para ontem mas a mudança curricular é importantíssima né então a gente também está trabalhando nesse aspecto tá e eu queria que vocês aqui para a gente poder fechar deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eu não tenho como ler todos os comentários pessoal mas saudades Lu também fechar com chave de ouro eu queria só que vocês falassem rapidamente em relação à avaliação nesse nesse processo né das metodologias ativas das ferramentas como é que vocês poderiam falar para a gente É eu vivo uma experiência quando a gente ministra esse tipo de capacitação para os nossos colegas aqui na região e outras oportunidades que a gente tem de fazer essa capacitação que essa pergunta da avaliação sempre existe né voltando a falar da minha experiência a gente sempre ouvia falar assim ah você tem que fazer uma avaliação continuada tá mas o que que é essa bendita alguém me dá uma receita de bolo como é que faz isso né então tem muita gente que fala assim ah você tem que fazer isso tá mas o que é isso né então a gente vai também trabalhar essas possibilidades de avaliação porque muita gente tem na cabeça que avaliação é igual prova trabalho e não é isso né conforme o Damione a gente estava falando agora há pouco o diário de bordo é uma estratégia de avaliação que você vai vendo como está a evolução do aluno não tem cara de prova não tem cara de teste não tem cara de trabalho e você consegue efetivamente avaliar o qual foi e como foi o aprendizado do aluno então quando a gente fala em avaliação a gente tem que primeiro desmistificar que avaliação é prova teste ou qualquer coisa nesse sentido abrir o nosso horizonte para essas outras possibilidades e cada ferramenta cada metodologia vai ter uma ou mais possibilidades de avaliação que você vai poder utilizar que são diferentes das tradicionais então a gente vai explorar isso também ao longo do curso podem ter certeza Damione quer complementar ou posso passar para o Thiago não eu acho que é isso mesmo o Elton falou foi feliz na fala dele só contemplando Edson essa questão de ter receita de bolo era a minha postura antes de eu ir para a Finlândia que eu falava assim gente você quer que faz me dá uma receita aí como é que faz depois que eu fui entender então a avaliação não é só prova aí a gente começa a repensar muitas coisas e é isso que a gente vai tratar também com vocês Começa a contemplar esses outros instrumentos de avaliação eu acho que isso é uma das coisas que são mais visíveis quando a gente pensa na zona de autonomia relativa é uma das coisas que batem muito forte a gente não precisa necessariamente ter dez questões ou fazer uma redação tem dezenas de outros instrumentos avaliativos a gente não precisa usar o mesmo instrumento para todos os alunos se a gente entende que os alunos são diferentes tem necessidades específicas tem habilidades diferenciadas porque a gente avalia da mesma maneira isso parece ser muito injusto então acho que uma das reflexões que são assim gigantes gigantes intermináveis e realmente não tem receita de bolo e isso é tão legal né Elton isso é tão legal quando a gente tem essa que a gente quebra esse paradigma de como é que faz eu vou fazer assim assim que vai funcionar quando a gente entende que não é assim a avaliação eu falo caraca eu por exemplo não uso mais prova nas minhas disciplinas eu sou uma pessoa tão mais feliz meus alunos também entendeu porque eu tenho outras maneiras de avaliar como você mesmo falou então essa disruptura do termo avaliação que muita gente ainda associa à prova é muito importante então para finalizar gente eu vou passar para o Tiago eu quero finalizar eu estava aqui com o celular agora procurando uma frase que eu li aqui do Edson Edson Geraldo Alves ele fala assim devemos lembrar que a sala de aula é um lugar mágico exatamente e eu quero lembrar né a questão que a Simone colocou do currículo é muito importante os PPCs ao meu ver pelo menos os daqui do campus onde eu atuo na verdade eles acabam eles não delimitam muito bem o que tem que ser feito como tem que ser feito né eles delimitam eles vão dar as diretrizes ali em relação aos pontos distribuição de pontos recuperação e tal assim como os conteúdos ainda são muito justapostos muito definidos ali nas caixinhas de cada um mas isso não impede a meu ver enquanto a gente não rever essa questão eu acredito que os PPCs que nós temos aqui no IFNMG não nos impedem de trabalhar com as metodologias ativas né eu digo isso por experiência própria inclusive no ensino superior eu estou agora com um projeto fantástico com algumas professoras aí do campus né que a gente está trabalhando um projeto interdisciplinar apesar do PPC não dizer que disciplina tal conteúdo tal tem que ser trabalhado de forma interdisciplinar apesar disso a gente está trabalhando assim não estamos ferindo né o regulamento tudo porque é uma possibilidade a gente está trabalhando com a aprendizagem baseada em problema e é uma possibilidade que tem essa brecha né essa porta aberta dentro dos PPCs para a gente trabalhar eu não vou aprofundar aqui essa questão porque essas questões esses aspectos vão ser trabalhados pelos pelos professores né que vão ministrar o curso com vocês Thiago quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui eu fiquei me senti muito lisonjeada por estar eu estou muito feliz por fazer parte dessa mesa aqui com vocês eu acho que você sabe e meus colegas sabem tanto do IafimG quanto do Vete do FUT quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por tudo isso que a gente está discutindo que a gente está fazendo aqui isso me move né então Thiago muito obrigada agradeço mais uma vez a PROEM em nome do Ricardo né pela parceria por concretizar esse projeto né a professora Joaquina também aos profissionais de todos os campos que estão atuando como eu não sei se o termo é esse como tutores né que vão ter o cielo aí entre vocês e os professores e servidores técnicos administrativos do campo de cada campus então muito obrigada eu só vou registrar aqui que eu vi mais duas pessoas que estão do Vete que também estão nos prestigiando são os professores né o Leonardo e o professor Alexandre da Andréa também que bom que vocês estão nos prestigiando aqui tá eu vou passar a palavra Elton Damione muito obrigada a fala de vocês foi muito boa muito motivadora eu vou passar agora pro Tiago fazer um encerramento Tiago você viu como que a gente é pontual tem dois minutos pra encerrar Tiago muito bom muito bom ai agradeceu o professor Caio né que tá aí Tiago fazendo tá nos bastidores só coordenando da plataforma eu só quero parabenizar o pessoal a Luísa e a Kênia eu fico pensando por exemplo quando o Elton falou Caracas eu quero como que que sinal que é pra Caracas eu fico pensando nisso não sei pra gente Luísa qual que é o sinal pra Caracas obrigado um abraço gente obrigado 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 colegas e na verdade utilizada essa metáfora que você usou que a sala de aula é um espaço mágico Isa pra dizer que este momento foi e tem sido muito mágico porque esse lançamento de curso que foi pensado que foi refletido que foi é tão sonhado pelo instituto e feito por várias mãos então é essa magia que a gente quer que os nossos cursistas tenham em seus corações hoje e que levem durante esses meses que terão que nós teremos aí a vigência das nossas oficinas lembrando que serão duas oficinas síncronas por mês começam na próxima semana né cada campus tem uma agenda específica porque o curso foi pensado a partir da identidade local de cada unidade nós temos o cuidado de perceber essas inteligências múltiplas esse cuidado essa diferenciação essa heterogeneidade que nós somos que o instituto do nosso de Minas José então foi pensando nisso que cada campus tem o formato de curso é o mesmo para todas as unidades mas com a sua lapidação a partir da identidade local e eu não poderia deixar de citar Isa nominalmente a nossa equipe porque são professores formadores do país inteiro alguns você já citou já registrou a presença mas eu gostaria de citá-los e identificar qual é o campus que eles atuarão e já na minha fala agradecê-los em nome do Instituto Federal do Norte de Minas dizer para nós é uma honra muito grande sempre dizemos em todos os momentos que podemos que nós estamos trabalhando com referências não como referências na perspectiva de serem seguidas mas referências na perspectiva de serem inspiração de pessoas que pensam que refletem a educação que estão dispostas a contribuir conosco e essa generosidade nós percebemos com todos os nossos colegas que são os professores formadores em todos os momentos desde as reuniões síncronas para a formatação do projeto até a execução da sala do Classroom então para vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube para vocês que verão essa live posteriormente os nossos sinceros agradecimentos então vamos aos nomes no campus Arinos ao professor Leonardo Emanuel do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a Conceição Cardoso do Instituto Federal de Brasília no campus Araçuaí a Zenaide Vieira do Instituto Federal Mato Grosso do Sul e o Bruno Garces do Instituto Federal do Triângulo Mineiro em Diamantina o Vicente de Barros do Instituto Federal de São Paulo em Januária o Sandro Conde do Instituto Federal de São Paulo e o Damione Damito também de São Paulo a Omenara o Leonardo Emanuel do Instituto Federal do Rio de Janeiro e Conceição do IFB Janaúra o Vicente do Instituto Federal de São Paulo Campos Montes Claros o professor Elton do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a professora Sheila do Instituto Federal de Alagoas e no campus Porteirinha o professor Elton Sereno Rio de Janeiro e Sheila Alagoas Pirapora José Luiz Amado do Instituto Federal Fluminense e Jamile Rebouças do Instituto Federal da Paraíba Teó Flotone Azenay de Vieira Instituto Federal Mato Grosso do Sul e o Bruno Garcez Instituto Federal Triângulo Mineiro Salinas o José Luiz Amado Instituto Federal Fluminense Jamile Rebouças Instituto Federal da Paraíba cito também os nossos colegas tutores que são os mediadores aí entre o campus e os professores formadores né essa equipe fantástica que tem trabalhado nas últimas semanas com muito afim no campus Arinos o Dimas Brito campus Almenara Ronivaldo Mendes Araçuaí João Jacinto Diamantina André Aristóteles Januária Daniel Nunes Janaúba Jusciele Macedo campus Porteirinha eu sou o responsável do campus Pirapora professor Marcelo Miranda Montes Claros Tadeu Arthur Salinas a Jéssica Glória e Telflotone o professor José Antônio Duarte e nesse sentido nós agradecemos as pessoas que estiveram conosco nesta live de lançamento do curso agradecemos especialmente também o professor Caio Venâncio do campus Porteirinha nosso colega do campus Porteirinha que nos auxiliou aí na parte técnica né está aí nos bastidores mas de maneira muito acessível de maneira muito generosa esteve aqui conosco está conosco os nossos agradecimentos Caio as intérpretes Luísa do campus Montes Claros Kenia do campus Araçuaí agradeço também o Nivaldo nosso colega intérprete que trabalha conosco na CPPE na PROEM que junto conosco tem trabalhado aí para gerir o curso de metodologias ativas e todos aqueles que estiveram conosco neste final de tarde início de noite a todos vocês cursistas que farão o curso certamente serão meses de muita troca de aprendizado de partilha mas sobretudo de muita reflexão né reflexão para poder perceber que há caminhos que há possibilidades e que essas possibilidades podem ser vindouras podem apresentar aspectos positivos para fazer com que o nosso aluno se sinta cada vez melhor no nosso instituto para que nós possamos sempre trabalhar no que há de mais antenado o que há de mais moderno mas pela perspectiva sempre da reflexão daquilo que fazemos e que sempre fizemos então um forte abraço a todos nos despedimos aqui e tenham todos um excelente final de semana e um excelente início de curso que começará nas próximas semanas o nosso abraço o nosso